Você tá aí, pai? Você... Eu nunca te encontrei nessa vida. Ah, de silêncio. Silêncio. Silêncio, pai. Que o fogo... Eu tô dormindo. Assim. Socorro! Socorro! So, Ezo? Ezo? Ezo, que tá aí, o senhor Otavar. Ezo, você tá aí? Eu loto um pouco, né? Achei você. Ezo, fala assim, ó. Meu nome é Ezo. Fala, filho. Fala, meu nome é Ezo. Ezo! 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 Obrigado. 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 Obrigado.